Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, vocês também de outras localidades que nos acompanham pelas nossas mídias, tenha você e sua família uma terça-feira na luz, sob o olhar intercessor e cuidador dos nossos anjos guardiões, aqueles anjos que Deus nos deu a cada um de nós para nos guardar, para nos proteger, para nos ajudar nesta caminhada na terra, fazendo a vontade de Deus em favor do nosso céu que nos aguarda. Dando sequência às nossas meditações, quero abraçar a todos que nos acompanham, especialmente os nossos sacerdotes, diáconos, seminaristas, nossas lideranças religiosas, nossos leigos e leigas, coordenadores, ministros, estão à frente das atividades desta grande seara, que é a nossa Santa Igreja. Hoje medito com vocês sobre o sarcasmo. O sarcasmo é um filho mais sofisticado da burla. É mais culpável que a mãe porque fere com fina astúcia a caridade. A burla costuma ser perdoada mais facilmente que o sarcasmo. O sarcasmo é um escárnio satânico que se forma a partir de paixões baixas e rasteiras. É o ápice da vileza e da infâmia. Fere a alma com sua lança finíssima, fazendo-a sangrar dolorosamente. O sarcasmo se aninha em corações pérfidos. É tão venenoso que, embora utilize mil meios para causar dano, palavras, escritas e outros mais, basta-lhe apenas um sorriso para contristar, tirar a paz da alma, inocular seu veneno, ferir e matar. Seu sorriso finíssimo, qual punhal envenenado, tira a graça e a tranquilidade da alma. O sarcasmo é faísca que acende no coração mil paixões desordenadas, ódio, rancor, vingança e susceptibilidade. Apesar de ser fogo voraz e incendiar muitas paixões, seu toque gela o coração. A ira e a cólera são susceptíveis ao sarcasmo. Incendeiam-se ao mínimo contato. Quantos pecados provocados por esse vício corrosivo, fruto de todo o clima e estação e que ainda penetra na igreja. Onde há um coração, ali também haverá vícios e paixões. Se não retirar esse joio, será dominado e levado à eterna desgraça. Satanás usa suas armas contra as almas boas que precisarão de muitas graças e força para não se abalarem com suas burlas e sarcasmos. Com essas armas, ele devasta grandes fortalezas e destrói tudo o que não consegue pela tentação. O coração humano precisa de grande firmeza para resistir-lhe. Por isso, há de se implorar o apoio de Deus, o único que pode auxiliá-lo, mantendo vivo o fogo da alma quando o gelo do sarcasmo satânico bate à sua porta. Desgraçados corações que, derrotados pelo terror, não removem às pressas a neve que o sarcasmo deixa em seu rastro. Aquele sorriso que fere até o fundo da alma poderiam ter sido mais fortes agarrando-se valorosamente à fé, à esperança e à caridade. Além do sarcasmo demoníaco contra a alma santa, há o sarcasmo da alma contra mim. Muito sutil é esse sarcasmo, diz Jesus. Só eu sou capaz de percebê-lo realmente. Quando retiro minhas graças, quando a alma fica desolada, quando batem as tentações, quando me sirvo de duas provações para purificar as almas, então a brisa maligna do sarcasmo contra mim bate às portas da alma, desejando corromper sua santidade. Raras vezes a alma se dá conta disso e menos ainda consente. Há casos, porém, que se me ofende nessas regiões escondidas do Espírito onde faço minha morada. Ah, Satanás, maldito espírito infernal! Confundir-te, ei, descobrindo suas artimanhas e vis astúcias. O remédio para o sarcasmo comum, causa de tantos danos e terríveis feridas, é a caridade, que preserva de muitos pecados e faz a felicidade do homem. O remédio contra o sarcasmo satânico é o desprezo total e o corte radical da imaginação. A imaginação é a protagonista desse tipo de ataques. Satanás, em pessoa, a instiga para derrotar a alma e afundá-la. O remédio para o sarcasmo espiritual, quando a alma o reconhece, é deplorá-lo pedindo-me perdão com atos de viva contrição. Além disso, precisa-se de profunda humildade, a qual brota do conhecimento de si. Bem, prezado ouvinte, esse livro da Beata Conchita traz para nós essas meditações profundas e realmente faz surgir dentro de nós uma consciência de que os vícios são muitos e exigente é a metodologia que nós precisamos abraçar para superar esses vícios, como o sarcasmo. Uma pessoa sarcástica é triste, é aquela pessoa que debocha, é aquela pessoa que tem o fogo do inferno na alma e tenta varrer as almas boas para esse forno incendiário do demônio. E nós precisamos ter cuidado. E aqui nós terminamos ouvindo algo que é importante. Jesus falando na sua locução à Beata Conchita que a maneira de você superar esses vícios, não somente o do sarcasmo, mas todos os outros, é a prática da humildade como base, prática da humildade, a renúncia soberba, o orgulho que vai nos dar esta capacidade sobre-humana de vencer as influências dessas realidades tão negativas que para nós sacerdotes elas estão muito presentes nas confissões dos fiéis, na direção espiritual que atendemos. É a tarefa nossa de sacerdotes de ajudar as pessoas a conhecerem os caminhos da graça em seus corações para superar toda essa vilania do sarcasmo que tanto mal faz as almas. Que Deus nos faça homens e mulheres humildes, orantes e profundamente unidos à graça de nosso Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje que está lá no lecionário é de João 14, 23. A palavra de Jesus que diz assim Quem me ama realmente guarda minha palavra e meu Pai o amará e a ele nós viremos. então a palavra de Deus o Santo Evangelho de Jesus é um gáudio é uma alegria pois é uma espada cortante que penetra o profundo até a medula repartindo esse caminho que nós precisamos compreender que é o caminho das trevas e o caminho da luz isso precisa ficar muito bem claro no seu coração no meu coração nós temos diante de nós esses dois nascedouros o nascedouro da água da vida que traz a luz e o nascedouro da água da morte que traz a obscuridade a tristeza o crime toda espécie de miséria nós somos católicos e cristãos nós existimos para adorar a Deus para servir a Deus com toda a alegria do nosso coração essa realidade torna a nossa vida um grande significado porque nós estamos crescendo com Deus nós estamos acolhendo as visitas de Deus como nós ouvimos na liturgia da missa de domingo passada anteontem lindas palavras maravilhosas as visitas de Deus a nós e a necessidade também de visitarmos a Deus no seu amor no seu templo eu creio prezado ouvinte que todas essas meditações que temos feito há tantos meses e já passamos da metade desse livro elas são meditações que nos ajudam a compreender que a nossa prática católica ela precisa ser dinâmica ela não pode ser estática ela não pode ser petrificada a nossa dinâmica é muito viva e ela se faz no poder da graça da oração da comunhão com Deus e vai nos banhando nos lavando nos purificando de todas as misérias que nos faz menos dignos de Deus levante o seu semblante levante o seu ânimo coragem Deus está contigo e vai te dar a graça que você tanto precisa para superar a si mesmo vence quem se vence dileto ouvinte eu quero orar neste momento por você pela sua exigente necessidade de santidade e de superação de si mesmo pai de amor pai de bondade que nos acorde que nos fortalece que nos santifica e nos ama eu te entrego senhor a vida desta pessoa que está ouvindo este programa que o senhor possa abençoar a vida a existência desta pessoa tão importante seja você leigo sacerdote religioso religiosa não importa o estado de vida que você esteja abraçando que a bondade de Deus te alcance te cure te liberte de todos os vícios de todas as maldades para que você possa prezado ouvinte dizer a Deus obrigado senhor porque o senhor me resgatou da lama do pecado hoje sou uma pessoa arrependida hoje eu confesso os meus pecados que Deus prezado ouvinte te dê essa graça de um coração puro e sem a sanha e a triste realidade do sarcasmo que Deus te abençoe ricamente hoje sempre amém pela intercessão dos santos anjos da guarda venha sobre você e sua família de leto ouvinte a benção de Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém até amanhã prezado ouvinte se Deus assim nos permitir fique na paz amém